Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, acabou de ser liberado o desafio da tarefa prenúncio para você consertar telescópios danificados Estou mostrando agora na tela para vocês todos os 7 telescópios que eu encontrei no mapa para você fazer essa missão Mas agora eu vou entrar no jogo e mostrar o local exato de cada um dos telescópios para vocês Olhem só, um telescópio fica aqui do lado da cidade da Cordilheira Bem nessa pequena montanha aqui, você vai encontrar ele aqui no topo É só visitar esse local Outro telescópio, vocês podem encontrar atrás do Monte Cay O Monte Cay, para quem não sabe, é aquela montanha bem alta Essa montanha aqui que tem a bandeira laranja ali no topo, vocês estão vendo Enfim, vocês podem encontrar o telescópio aqui na parte de trás Vocês vão ver, passando por essa tirolesa Aqui embaixo, você vai encontrar do lado dessa outra tirolesa o telescópio para você consertar também O terceiro local fica aqui na frente de via do varejo Olhem só, a cidade fica exatamente aqui E bem do lado tem essa montanha de neve e aqui no topo tem outro telescópio O quarto telescópio, seguindo aqui adiante, fica do lado aí da Doca Desleixada A Doca Desleixada está aqui e vocês vão notar que bem na frente, na verdade, aí do local Vai ter uma pequena montanha que eu estou indo agora E bem ali, já dá para ver o telescópio, só você visitar esse local também e consertar ele Outro telescópio vocês encontram bem do lado ali da estação de rádio Vocês estão vendo a estação de rádio, tem essa antena aí bem alta E bem do lado esquerdo da estação, no meio dessas pedras, vocês podem encontrar outro telescópio O sexto telescópio para você fazer a missão, vocês encontram, mano, bem do lado ali do farol Estou indo até o farol, aqui demora um pouquinho para chegar, mas enfim Aqui na ilha do farol, tem um farol bem alto e bem do lado esquerdo aqui da ilha Você vai encontrar outro telescópio que eu estou mostrando aqui exatamente para vocês E o outro telescópio para você fazer a missão fica bem do lado aí do litro olímpio Mais ou menos perto aí daquele castelo, tá ligado? Aquele castelo meio quebrado Enfim, que eu estou indo aí agora Como dá para ver, vocês podem encontrar bem aqui no cantinho Ah, exatamente aqui, bem do lado na verdade da casa aqui que fica na beirada da montanha Vocês vão encontrar outro telescópio É só você visitar então esses sete locais que eu acabei de mostrar para vocês Enfim, está aparecendo no mapa novamente para você fazer a missão Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque me ajuda muito, tá? E se você quiser me apoiar na loja, eu ia ficar muito grato se você colocasse o código Vagabito Na opção de apoio ao criador aí Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!